Música Antônio de Padua, o que esperar dessa oitava conferência da criança e do adolescente em Camarçari? Olha, essa conferência é muito importante, né? Nós trabalhamos o dia a dia com criança, com adolescente E vemos assim aquela busca dele em melhorar a condição, os atendimentos E aí quando a gente vê hoje uma oitava conferência realizada aqui em Camarçari Eu acho que tudo isso só tem a crescer e a melhorar a condição deles Agora o que a gente espera é que a participação deles seja muito importante Quando nós visitamos escolas, nós presenciamos e vimos a cobrança deles com essas questões Mas aí a gente vê também que a participação deles ainda é muito pouca E é importante que eles estejam participando para que, como se falou lá na mesa A gente não venha estar naquela mesma situação da sétima conferência Nós já estamos na oitava Então para que tudo isso que seja conversado na mesa com essas equipes que vão participar E sejam tirados proveitos Doutora Jair, você é uma abertura com a participação maciça da juventude, das crianças e dos adolescentes O que esperar a expectativa para essa oitava conferência? Bem dado É o que a gente falou lá na abertura, né? Construção de políticas públicas para crianças e adolescentes com o protagonismo deles Quem vai construí-lo, isso, são as crianças e os adolescentes do nosso município Eles que vão dizer para a gente o que eles querem de políticas públicas Para que a gente possa estar debatendo isso a nível municipal, estadual e federal E com isso a gente construir uma política que tenha mais afinidade com esse segmento da sociedade Então o nosso grande objetivo hoje, o nosso grande desafio É justamente construir essa proposta de política pública Para a gente poder estar debatendo na estadual e na federal Qual a participação e a parceria que o Conselho Tutelar do município Juntamente com a Universidade Menores com a Secretaria de Desenvolvimento Social? Bem, a gente trabalha na garantia dos direitos da criança e do adolescente A Coordenação de Proteção Especial, junto com a Coordenação de Proteção Básica Trabalha afinado, tanto com o Conselho Tutelar como com o Juizado Menores E a formação dessa rede na proteção desses direitos é muito importante Então a gente procura fazer esse trabalho sempre compartilhado Sempre casado, para que a gente possa fechar todos os buracos E possa estar protegendo cada vez mais nossas crianças e adolescentes do município Qual o próximo passo da conferência? Assim que termina a conferência, elege os delegados também para a próxima conferência estadual? Exatamente, a gente agora vai fazer as salas temáticas Vamos dividir por temas, para a gente discutir as propostas Amanhã a gente vai ter a eleição dos delegados Que vão representar o nosso município na conferência estadual E com isso, essas pessoas vão levar as nossas propostas para essa conferência E depois para a federal Vamos trabalhar para que a gente eleja também Os nossos representantes daqui para que vá para a federal Indy Nayara, você falou bem hoje na abertura da conferência E o que você espera do encaminhar da oitava conferência da criança e do adolescente? Eu espero melhoras por quanto é o que eu procuro Não só eu, mas como muitos jovens que tem aqui Eu não representei só a mim, mas como todos os jovens que tem em Camassari Muitos não estevem aqui hoje, mas tem bastante afora aí E eu tenho certeza que através disso pode melhorar muito o nosso município Eu espero, porque sempre temos que procurar melhora E é isso que a gente merece, porque nós somos o futuro E nós somos o presente e o futuro, né? Então queremos melhoras, porque quando vocês não estiverem mais aqui A gente vai liderar, entendeu? Nós vamos ser um prefeito, um deputado, um presidente Então queremos seguir em frente, queremos futuro, mas sempre um melhor Queremos coisas novas, jovem gosta de coisa nova Então eu quero aprender, eu amo aprender, eu amo coisa diferente, entendeu? E tenho certeza que outros jovens também amam isso